Olá pessoal, bom dia. Aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024, passando para trazer os alertas climáticos para esse dia. Hoje nós já estamos com um alerta vermelho para onda de calor e também devemos entrar no alerta vermelho para baixa umidade relativa do ar. Nosso estado está recebendo uma frente fria que avança da região noroeste do estado e, à medida que ela avança, ela vai trazer mais ainda a concentração de fumaças vindas da região norte do país. Então, hoje, a sensação térmica e a sensação de abafamento deve ser maior do que a de ontem, na quarta-feira. Pedimos a todos que se mantenham hidratados, que umidifiquem seus ambientes e evitem a exposição desnecessária ao sol ao longo do dia. Também entramos agora na fase dos alertas de tempestades temporais, tempestades de raios, muito comum nesse período do ano. E com o avanço da frente fria, nós também temos essa probabilidade aí para a nossa região. Então, pedimos a todos que quando saem de casa, fechem as janelas, tirem os elétrons domésticos a tomada. E se você estiver no trabalho, no momento em que aconteceu a tempestade, não tente sair para ir para casa, tá ok? Ou de casa para o trabalho. Espere a tempestade passar, que é mais seguro para você, tá ok? Tenham todos um lindo dia e que Deus nos abençoe.